Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e hoje iremos trabalhar com um ponto importante da ditadura militar, que é o milagre econômico que aconteceu no governo do Médici. Esse período do milagre econômico foi o período de maior crescimento da história do Brasil, onde o PIB do Brasil atingiu níveis nunca antes atingidos. E até hoje, a porcentagem de crescimento brasileira não chega a esse valor que aconteceu nos anos de 1969 até 1973, onde o crescimento do Brasil girava em torno de 7% a 13% ao ano. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem um crescimento do PIB de no máximo 1, 2%, às vezes até menos do que 1%, mas nesse período foi um crescimento de, no período de 69 a 73, um crescimento de 7% a 13% ao ano. E isso aumentou o poder de compra da população, ou seja, a população tinha dinheiro para comprar, a população tinha maneiras de comprar e o poder aquisitivo fazia com que a economia girasse, com que importações entrassem e o brasileiro comprasse. Isso era uma propaganda para o governo militar, porque se a população está feliz com dinheiro entrando, com dinheiro no bolso, carro zero na garagem, casa nova, roupas de marca, a população passava a olhar o governo do Médici, que foi considerado os anos de chumbo, como sendo algo interessante, algo bom para a população. E deixando de lado aquela perseguição, de oposição ao regime por conta da perseguição. Agora, como que o milagre foi possível? O que fez com que o milagre fosse possível? Primeiro, é a política do Delfim Neto, que até hoje vocês podem encontrar o Delfim Neto falando sobre política, sobre economia política, trabalhando em algumas plataformas do governo, e o Delfim Neto, que era ministro do governo do Médici, ele vai desenvolver uma política econômica que facilitará, ou que dará origem ao que será chamado de milagre econômico no futuro. Por exemplo, ele aumentará a produção industrial. Como ele aumentará? Ele incentivará que indústrias entrem no Brasil, ele incentivará a produção nacional e principalmente de indústrias automobilísticas, principalmente nessa região ali na região do ABC, por exemplo. Ele vai trabalhar com muitos empréstimos estrangeiros, muito dinheiro será injetado na economia brasileira. Ele vai trabalhar também com arrocho salarial, ou seja, ele vai segurar o salário do trabalhador e impedir o crescimento. Se ele impede o crescimento, ele dá uma controlada na inflação para poder girar em torno de 7% a 13% do crescimento. E aqui é o mais interessante, que são as obras faraônicas, que foram obras de caráter gigantesco, por isso faraônicas, que mostravam o quanto o governo estava crescendo, mostrava o quanto o país estava crescendo e o governo trabalhando para ele. Essas obras faraônicas são o caso, por exemplo, da ponte Rio-Niterói e da rodovia transamazônica, que estariam ligando o progresso brasileiro. Certo? Bom, toda essa questão do milagre irão ter benefícios a curto prazo, também problemas a curto prazo, também benefícios a longo prazo e também problemas a longo prazo. Então, não dá para a gente dizer que o milagre econômico foi 100% bom para o Brasil. Por quê? A curto prazo, nós temos um benefício, que é a aquisição de bens. Como a população estava com o poder de compra muito alto, certo? Então, ela conseguia comprar muitos bens, carros, fazer viagens, comprar casas, andar bem vestido. Esse fato vai melhorar a vida do brasileiro. Então, a curto prazo, uma das consequências do milagre é a aquisição de bens da população. Já a longo prazo, nós vamos enxergar os outros problemas, que, por exemplo, a desigualdade social. Com essa aquisição de bens, não era todo mundo que podia comprar. Então, a renda ficava restrita a uma, duas, três, a um grupo de pessoas, como é até hoje. E aí, aumentando a desigualdade social no Brasil. No futuro, por conta desses tais empréstimos, olha o que vai acontecer. O aumento da dívida externa. Com esse aumento da dívida externa, o Brasil vai encontrar lá no governo do João Figueiredo, uma alta da inflação, uma alta do desemprego. Tudo isso seria uma ressaca do milagre econômico. Bom, então, para finalizar, milagre econômico seria um crescimento de 7% a 13% ao ano, durante os anos de 1969 até 1973, oriundo de uma política do Delfim Neto, que está aqui, aumenta a produção, empréstimo, arrocho e obras faraônicas e, a curto e a longo prazo, essas consequências. Aquisição de bens, desigualdade social e aumento da dívida externa. Obrigado pela atenção.